O Premium EM pode ser o EM 1, 2 e 3, tá? Vai de 1 a 3. Qual a característica dele? O EM, ele é contratado pelo EM 1 e 2, só é contratado pelo representante da Microsoft, tá? O EM 3 é contratado pelo portal da administração do EM 365. O EM 3 é pelo portal da administração do Office, né? Office não, do EM, Microsoft 365, mudou de nome. E começa aí em torno de 625 dólares, tá? O EM 1. Esse valor não é exato, não, mas em torno disso aí, 625 dólares por mês, né? E qual a característica dele? Ele permite que usuários free visualizem os relatórios embedados, o que é embedar, né? Incorporado, dentro, embarcado, dentro de aplicações internas da empresa. Então, o usuário free aqui, ele acessa, mas ele não acessa no portal do Power BI dele, né? Lá no Power BI Service, app.powerbi.com. Ele não acessa lá. Ele acessa em alguma aplicação interna da empresa. Por exemplo, SharePoint. Ele acessa os relatórios, não acessa no portal do Power BI. Ele acessa em alguma ferramenta interna embedado. Por exemplo, só no SharePoint. Ele não vai acessar lá no Power BI Service. Espero que o treinamento tenha inovação pode ser aqui. Espero que o canalわかiça também. Espero que oikel se encontre aqui. Espero que o canal descanso vai ser aqui. Espero que te pousasse aqui.